Olá, tudo bem? No domingo, o Jota Quest sobe ao palco do Teatro Univaz, às 8 horas da noite. Hits como Dias Melhores, Dentro de um Abraço e Encontrar Alguém serão apresentados pelo Grupo Mineiro. Os ingressos ainda estão à venda, variam de R$ 55 a R$ 190 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site Loo Ticket. Além disso, estão abertas até 5 de novembro as inscrições para o processo seletivo para o mestrado e o doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, o PPG Biotec. São 28 vagas para mestrado e 15 para doutorado. Interessados poderão atuar nas áreas de Biotecnologia Agroalimentar e Biotecnologia em Saúde. Abraço e até mais!